Ao que parece, não só The Last of Us Part 1 Remake vazou, como também muitas informações de God of War Ragnarok também. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e hoje nós voltamos aqui no canal a falar de God of War Ragnarok, mas aparentemente não uma notícia muito boa. Assim como eu falei pra vocês agora há pouco, né? Tudo indica que uma porrada de conteúdo de God of War Ragnarok vai começar a aparecer por tudo quanto é lado nas próximas semanas, assim como foi, né? Com The Last of Us Part 1 Remake. A Sony, pelo jeito, tá com problema de segurança, como a gente já vai abordar aqui logo adiante, tá? E se você quer saber tudo sobre isso, fique nesse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse conteúdo também com quem você acredita que possa gostar do tema. Se não é inscrito, se inscreva e caso você não esteja recebendo os conteúdos do canal, entre agora mesmo na descrição ou dá uma espiadinha lá no comentário fixado, beleza? Que tem links pra você participar do nosso Discord como também do Telegram Oficial, onde eu vou lá pessoalmente, aviso sobre tudo que rola aqui e você não fica mais dependendo do YouTube pra isso. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, né? Uma notícia da IGN, não só a IGN, mas, cara, trocentos sites, no Twitter tá um furdúcio, tá todo mundo falando aí sobre os possíveis vazamentos de God of War Ragnarok, cara. E isso veio, né, à tona por conta de dois insiders super conhecidos, vai, ia falar renomados, conhecidos, né, no cenário e que sempre trazem coisas que realmente é real, tá? Aparentemente, pelo que eu entendi, eles têm aí um podcast e tal, e eles estavam conversando sobre esse assunto e hoje eles falaram. Basicamente, só pra vocês terem uma ideia, digamos que eu sou um insider, né, eu sou um jornalista de games e tal. Muita gente que consegue material antecipado entra em contato comigo pra perguntar, né, se me interessa mostrar isso, se eu quero falar sobre aquilo e tal. E é o que tá acontecendo com esses caras. Assim como The Last of Us Part 1, um monte de gente tá chegando pra eles, oferecendo materiais, conteúdos de coisas que ainda não foram lançadas. Vamos lá. The Last of Us Part 1 foi o foco de vários vazamentos no ano passado. No ano passado. A existência do jogo foi revelada com antecedência pela Bloomberg, e pouco antes da apresentação da Naughty Dog, o insider Nick Baker postou vários gameplays e informações sobre o jogo. Agora, o próprio Baker revelou que a razão pela qual ele conseguiu obter os vídeos em questão é por causa de uma possível violação de segurança na Playstation, hipótese comprovada pelo crescente número de ofertas recebidas no último mês de algumas de suas fontes. Então, ó o que ele fala. Depois eu vou deixar aqui pra vocês, tá, esse podcast deles, o link pra que vocês possam ver tudo na íntegra, beleza? Mas vamos lá. Aqui tem um trechinho deles comentando. A Sony pode ter um pequeno problema de segurança, disse a fonte durante o último episódio do podcast Xbox Era. Estou recebendo toneladas de ofertas para diferentes tipos de vazamento, tipo, você quer isso? Ou isso? Ou, sei lá, você prefere isso? E eu acho, uau, quanta coisa tem lá. Nick Baker, Jeff Grubb e outros convidados especularam que houve aí um problema interno no mês passado e vários funcionários da Sony parecem dispostos a entregar vídeos e informações aos insiders. Nos últimos dias no Reddit, começaram a surgir os rumores sobre o God of War Ragnarok, que aparentemente pode estar no centro da próxima onda de vazamentos, da mesma maneira que aconteceu com The Last of Us Parte 1. Esses rumores podem convencer a Sony a antecipar a data de apresentação, mesmo que apenas para evitar aí outros episódios desagradáveis, como o dos últimos dias. Mas se não fosse esse o caso, não podemos excluir que antes do próximo State of Play, vários vídeos de gameplay do novo game já apareceram na net. Eita, mano, já tem coisa aí. Então, assim, antes de qualquer coisa, caras, se vocês não querem... Mas a gente sabe que esse game em questão, o God of War Ragnarok, é um game que, meu, praticamente todo mundo, ou a 99,9, quer jogar e ter a sua própria experiência. Eu acredito que os vídeos de gameplay, as lives, elas irão bem por conta do pessoal que não vai jogar agora e não se importa com spoiler. Mas como a grande maioria, sim, é capaz que até esses vídeos, essas lives, não dê bom quando o jogo lançar. Porque God of War é um game que vai ter, aparentemente, né, o Ragnarok, é um game que vai ter muitos plots, um monte de coisa. E você quer ter aquela sensação, né, que você teve lá no de 2018, quando você entra na cabaninha lá e tal, né, e pega ali, né, mas... Você quer ter aquela sensação de novo. E se esses caras ficarem postando plot, vai acabar com a experiência de todo mundo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, galera, se você quer ter a sua experiência preservada, fique longe, tá, das redes sociais por esses dias. Ou pelo menos, né, bloqueie lá no Twitter as palavras que envolvam God of War, God of War Ragnarok e tal. É óbvio que aqui no nosso... Por mais que eu... Se eu ver alguma coisa, eu nunca vou postar pra vocês que é o tipo de coisa que não se faz, tá ligado? Estragar a experiência dos outros. Então, assim, fiquem tranquilos aqui, a gente não vai ter nada disso. E quando a gente pegar o game, se a gente for fazer, né, se receber o game antecipado, como foi o Horizon Forbidden West, a ponto de dar tempo de fazer uma série gravada, fiquem tranquilos. Nunca colocaremos, né, na thumbnail coisas que... Nossa, jamais! Aqui a gente não faz isso. Eu sei que muita gente faz, inclusive no Horizon Forbidden West fizeram isso, mas aqui a gente não faz, tá? Podem ficar tranquilos. Então, basicamente, pessoal, a notícia é essa, tá? Fiquem atentos, porque eu tava até lendo, tá? Eu tava até lendo em outra reportagem de um outro site que eles estavam comentando que aparentemente um notebook com mais de 100 gigas de informações da Sony foi tirado da empresa. Vazaram com esse laptop de lá. E é por conta desse laptop que tá todo mundo conseguindo essas informações, os insiders, né? Não sei se é real, não sei se é burburinho, eu sei que eu li isso recentemente aqui em um dos trocentos sites que eu abri aqui. Então, assim, é capaz que nos próximos dias, próximas semanas, sei lá, um monte de coisa comece a explodir por aí, tá? Que nem eles falaram aqui. Isso aí pode até fazer com que a Sony traga, né, revele, né, mais coisas aí, vídeos e tal, antes do previsto pra evitar o que aconteceu com The Last of Us Part 1. Galera, é isso. toma cuidado. Se você não quer, tipo, nada, cara, não quero nada, não quero ver nada, cara, fica às escuras ou bloqueando tudo que seja relacionado ao game, beleza? Então é isso aí, se cuidem, beijão, até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri